O que é que você está fazendo aqui? Você também? Eu também? Por quê? Admirado de eu estar numa livraria. Deixa eu ser burro, Pedro. Perguntei por que eu não estava. Quer dizer, eu perguntei por que a livraria do Miguel. Você já teve comigo? Obrigado. Já falei para ele comer até um café. O que foi? Pode ficar sossegado, porque eu não estou morrendo nem o que está depois. Ainda? Você vem aqui todo junto? Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. Peraí, deixa eu dar uma foto 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 Peraí Peraí, deixa eu dar uma foto 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 Peraí... 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 Peraí...